A Universidade de São Paulo declara a abertura de concurso público. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 10 de novembro de 2022 até o dia 24 de novembro de 2022, por meio do site da FUVEST, com a taxa sendo de R$ 139. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. A Universidade de São Paulo declara a abertura de concurso público.